Música 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 Vice-sefe bancada CNRT, patrocinio Fernandes lamenta a decisão do Parlamento Nacional Finalize para terminar o mandato do Sérgio Ornaio do Comissário Káck mas que agora se dá o Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio Música Enquanto vice-sefe bancada Fretilin considera de dar o Sérgio Ornaio do Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck o Sérgio Ornaio do Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck. O Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck. O Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck. O Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck. O Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck para trocar o Sérgio Ornaio do Comissário Fonkáck.